Só corrigindo uma informação que nós demos anteriormente, foi o Ministério Público Estadual e não o Federal que pediu a investigação sobre a morte dos 200 periquitos na zona centro-sul aqui da capital. Hoje um navio cruzeiro chegou a Manaus com 835 passageiros. A temporada que começou no mês passado termina em maio do ano que vem. Nesse período devem ser injetados na economia local 3,3 milhões de dólares. Os turistas foram recebidos ao som da Orquestra da Polícia Militar. O clima amazônico deu as boas-vindas. Aqui é preciso beber muita água, disse esta turista. Este outro falou que a viagem foi maravilhosa e é muito bom estar em Manaus. Quem passava por perto parou para registrar. Dá pra mostrar, faz amiga. Bonito, né? É, lindo. Seu Sérgio de longe tirou fotos ao lado da esposa. Eles estão aqui a passeio. Não vieram de navio, mas estão ansiosos para conhecer um pouco mais da região. A receptividade do povo é muito boa. Estamos muito satisfeitos. Amanhã, se Deus quiser, seguimos para a selva. O cruzeiro chegou do Caribe no início da manhã desta sexta-feira e deve partir às 9 da noite de hoje. A temporada começou no mês passado e vai até maio do ano que vem. A previsão é que cheguem à capital pelo menos 18 navios vindos de vários pontos, como o Caribe, Europa, Peru e Uruguai. Pelo menos 14.500 turistas devem passar por Manaus. Segundo a Amazonas Tour, com a chegada dos cruzeiros, devem ser injetados na economia local pelo menos 3,3 milhões de dólares. Quase 13% a mais que na temporada passada. Há uma qualificação do turista com poder aquisitivo maior. Aumentou a quantidade de navios americanos. É uma outra coisa importante. Passamos de 7 para 10. Então, nós teremos aqui três navios desses 10 que vêm com milionários americanos. Nesse período, quando Manaus costuma receber os navios de cruzeiros, policiais militares fazem a segurança diferenciada aos turistas. É que quando as embarcações ancoram, eles aproveitam para passear de ônibus ou de barco pelos rios da Amazônia. Planelinhas do centro de Manaus estão lucrando até 100% a mais neste fim de ano. O crescimento da movimentação nos comércios da área tem sido o principal fator para esse aumento. Movimentação intensa e estacionamentos lotados. O ambiente caótico tem aumentado a renda dos reparadores de carro. Seu João Augusto, que trabalha há oito anos na área, sustenta a mulher e dois filhos. Ele conta que não é nada fácil. É cansativo, é que é sol e chuva. Às vezes a gente passa a maioria do... A gente já contrai muita doença aqui, né? Só viável ter semana que a gente passa a semana doendo, pegando sol e chuva. Mas a pessoa vai sobrevivendo desse jeito, né? Já este reparador trabalha há mais tempo, cerca de 20 anos. Sustenta três filhos e a esposa, com aproximadamente 600 reais que consegue tirar por mês. Como começou meu trabalho aqui no centro, por dificuldade de emprego, né? É, escolaridade também, né? Aí comecei a trabalhar com carro, com moto. E hoje já tenho uma confiança de muitos clientes, né? Inclusive de moto e carro, né? Com tantos carros estacionados, muita gente acha que o Planelinha ganha muito dinheiro. Mas na verdade, de acordo com eles, em média eles tiram 60 reais por dia. E nessa época do ano, no Natal, tiram um pouco mais, 120 reais. E ao contrário de muitos flanelinhas que chegam a cobrar preços abusivos, os associados recebem quanto o cliente quer pagar. Este motorista pagou 2 reais ao reparador, mas chegou a pagar 10 em outros pontos da cidade. Muitas vezes vale, né, que eles cuidem do carro, né? E eles estão aqui trabalhando no sol quente, aí a gente tem que dar um valor no trabalho deles, né? Os flanelinhas associados usam essa blusa amarela. São cerca de 600. De acordo com o presidente da associação, eles não cobram uma taxa fixa porque não é permitido. Mas nessa época do ano, o clima de Natal faz os motoristas darem um agrado a mais. Quando o dia é ensolarado, né, a gente coloca, a gente protege o capacete, amarrando um saquinho, coloca uma proteção no assento, né, do condutor, né? Então isso faz com que ele veja que a gente merece sim uma gratificação melhor. De certa forma, é bom, né, dar uma certa comodidade para guardar o capacete, esse tipo de coisa, a gente vai mais tranquilo, né? E é debaixo de sol forte que muitos desses senhores reparadores de carro tiram o sustento. E como para todos, o espírito natalino também faz o final de ano um momento para comemorar. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho